Com o PagSeguro ficou mais fácil semear na Boas Novas. Pelo site boasnovas.net, clique em Seja Semeador, doar com o PagSeguro. Informe o valor, o endereço de e-mail, crie sua conta no PagSeguro, clique em Pagar com Segurança. Digite seu CEP e número e escolha a melhor forma de pagamento. Informe seus dados pessoais e gere o boleto. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma